O Bahia Record está de volta mostrando o flagrante de descaso com a saúde. Quem precisa de um atendimento médico no Hospital Roberto Santos, em Salvador, é obrigado a enfrentar uma longa espera e muitas vezes precisa até dormir na fila, aguardando por um leito. Uma hora registramos o entra e sai de parentes e o corredor da recepção lotado. Pacientes à espera de um primeiro atendimento. O tempo foi suficiente para ouvir declarações assustadoras. Sem mostrar o rosto, esta mulher faz um desabafo e conta que o cenário encontrado pelo irmão colocado há três dias numa maca é de calamidade pública. Como se você estivesse num acampamento de guerra, como a guerra do Iraque, sabe? Uma coisa assim. É o que você dá para deduzir. Não tem outro argumento, não tem outra conclusão. É triste, é calamitoso. Resolvemos então entrar no hospital. As imagens gravadas com exclusividade em uma câmera escondida só comprovam o problema. Em uma ala da emergência do Hospital Roberto Santos, nos deparamos com pacientes amontoados e sem a presença sequer de um enfermeiro. Encontramos esta senhora. Ela denuncia que há quatro dias o marido chegou ao hospital com um quadro clínico de acidente vascular cerebral. O mesmo Roberto Santos, ouvimos relatos de gente nos corredores que há mais de 20 dias espera ser atendida. O descaso é total. Qual é a maior dificuldade? Leitos, para atender os pacientes que não tem. Para a gente ser atendido foi o maior sufoco, porque ficavam jogando de um para outro, parecendo uma bola de gude. Precisou ele brigar para poder eu ser atendido. Porque eu estava vendo a hora até de morrer, sentado em uma cadeira de roda, aonde não estava tendo atendimento médico. O secretário da Saúde do Estado, Jorge Sola, justificou o motivo da demora no atendimento aos pacientes nos hospitais de grande porte, como o Roberto Santos. A demora é porque tem mais pacientes do que a capacidade dos hospitais. Aqui em Salvador, por exemplo, você não consegue mais fazer uma cirurgia ortopédica na rede privada pelo SUS. Então, todas as cirurgias ortopédicas hoje estão sendo feitas exclusivamente nos hospitais estaduais ou, em alguns casos, em hospitais privados, que o próprio governo do Estado está contratando para suprir essa demanda. Nos últimos quatro anos, nós aumentamos em 1.218 leitos, construímos cinco novos hospitais, um deles o Hospital do Subúrbio, o primeiro, depois de 20 anos do HGE, a população cresceu, as demandas são grandes e, obviamente, você não consegue atender tudo ao mesmo tempo. Precisamos continuar investindo, ampliando a rede e fazendo com que a gente possa atender de forma mais rápida e mais adequada as demandas que chegam a serviço. Pois é, é um problema não só do Hospital Roberto Santos, né, Carol, mas como de todos e na maioria dos hospitais públicos da Bahia, não só públicos, como também particulares. E o Roberto Santos, assim como o HGE, também tem graves problemas e não tem vaga para tantos pacientes que chegam por lá. E o pior, Ju, o que a gente pensa na situação de que são pessoas que moram aqui em Salvador? Imagine aquelas que saem do interior em ambulâncias, correndo risco nas rodovias, nas estradas, para chegar aqui e ter as portas do hospital fechadas, não ter vaga, não ter leito, para os pacientes e também para a família deles. É uma situação realmente absurda. Absurda e recorrente. E foi caçada hoje pelo juiz Antônio Maron Filho, eliminar que autorizava a inclusão do músico Paulo Perrone no plano de saúde da Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia, a ASFEB. Perrone seria incluído como dependente do avô, Emílio Maia de Souza. Segundo o advogado da família, Bruno Chiprawski, eles vão entrar com um recurso na justiça amanhã. A família do músico aguardava a liberação do plano para transferi-lo para um hospital particular. O assunto agora é polêmico, Carol, a privatização do elevador Lacerda, dos planos inclinados e da estação da Lapa em Salvador. Pois é, Juca, a prefeitura alega que com a administração da iniciativa privada, o serviço oferecido vai melhorar. Mas os usuários não aprovam a mudança, pois elas vão provocar o aumento das tarifas. A proposta de privatizar o elevador Lacerda gerou reações entre os 30 mil usuários que sobem e descem no equipamento todos os dias. O elevador Lacerda é um patrimônio histórico, né? E para privatizar esse patrimônio eu não acho correto, entendeu? Eu acho um absurdo privatizar um negócio que é público. Se é público não era nem para ser pago. A informação que gerou toda essa polêmica foi divulgada nesta terça-feira pelo secretário municipal de transporte José Matos e pegou muita gente de surpresa. Com a privatização, a expectativa é de que a tarifa do elevador, que hoje é de 15 centavos, passe para 50. Vai custar 50 centavos, né? Isso é um absurdo. A gente vai pagar tanta coisa, a gente vai pagar tantos impostos e é um custo a mais no bolso do consumidor, né? Além do elevador mais famoso da cidade, os três planos inclinados e a estação da Lapa também passarão a ser administrados pela iniciativa privada, já a partir do próximo ano. Mas, de acordo com o secretário, o objetivo da prefeitura não é vender os bens públicos, e sim fazer concessões para melhorar os serviços. Nós vamos fazer uma concessão onde a empresa privada que vier a ganhar essa licitação irá operar e manter o sistema. Há cinco meses, nossa equipe mostrou a situação de todos os ascensores da cidade. Os planos inclinados Gonçalves e Pilar já estavam parados. O que liga a liberdade à calçada quebra constantemente. A situação de abandono da estação da Lapa também foi abordada numa outra reportagem. E o próprio elevador Lacerda foi notícia no mês passado, quando as quatro cabines pararam de funcionar. Está preso na cidade de Itapetinga, sudoeste do estado, o empresário Dernivaldo Rodrigues Santos, de 42 anos. Ele é acusado de aplicar o golpe do seguro-desemprego. Dernivaldo sacava o benefício usando carteiras de trabalho de pessoas que não estavam empregadas. Ele forjava a contratação e a demissão. Depois sacava o dinheiro, ficando com 40% do valor. No momento da prisão, ele estava realizando um saque junto com três mulheres. Mas a polícia desconfia que o golpe envolvia pelo menos 90 pessoas. Os funcionários das empresas de correios e telégrafos entraram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje em todo o país. Na Bahia, a adesão ao movimento foi aprovada durante uma assembleia. Em Salvador, as agências funcionaram parcialmente no primeiro dia de greve dos servidores dos correios. Ricardo queria enviar um documento via Sedex para Recife. No balcão, foi informado do possível atraso na entrega da correspondência. Preocupa bastante porque era uma encomenda importante e eu tenho um certo receio de não chegar a tempo. A adesão da categoria foi mesmo maior no setor operacional dos correios, responsável pela triagem e distribuição diária de mais de 1 milhão e 300 mil correspondências no Estado. A categoria reivindica reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A pessoa que vem trabalhar nos correios, que faz o concurso na área operacional, ela começa com 806 reais o salário dela. Então, se você tem aí um salário mínimo, que está conseguindo reajuste em janeiro, vai para 600 e poucos reais. A gente entra ganhando em pedro de 806, quando chega lá na frente a inflação não está tão controlada como era. Você vai ter um trabalhador que depois do desconto em folha vai estar ganhando quase um salário mínimo. Então, não tem condição. A paralisação é nacional e, por tempo, indeterminado segundo o sindicato. Diante da greve, a empresa de correios e telégrafos se pronunciou através de uma nota e informou que tem se esforçado para fechar o acordo coletivo de trabalho junto à categoria. Em relação aos possíveis atrasos nas entregas de correspondências, disse que pretende normalizar a situação o mais rápido possível. E a gente continua falando sobre a greve dos funcionários dos Correios, agora ao vivo com o repórter Vinícius Cunha. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos de casa. Neste momento, nós vamos conversar aqui com o coordenador da Coordenadoria de Defesa do Consumidor, Rubem Carneiro Filho, que está aqui ao meu lado, para tirar as dúvidas de você que está em casa e que não recebeu a sua correspondência. Muito boa noite, Rubem. Por exemplo, quem tem uma fatura para receber via Correios, o que ela deve fazer? Ela deve procurar tentar de uma outra forma pegar essa fatura ou pode esperar o retorno dos funcionários? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. O Codecom, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Sorrador, vem aqui realmente explicar à população como proceder. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 1º, inciso 3º, diz que o consumidor não pode arcar com aquilo que ele não produziu. Então, se ele tem alguma coisa a receber a pagar, ele não pode ser lesado, não pode ser onerado em decorrência da greve dos Correios. Ele não vai pagar juros, ele não é obrigado a pagar juros, nem é obrigado a pagar multa nesses carnês que ele não recebeu a tempo hábil de pagamento. As datas devem ser prorrogadas de vencimento pelas empresas cobradoras ou o consumidor, nesse caso, deve buscar outros meios, como internet ou outras formas para tentar pagar esses boletos? Não. A data vai ser prorrogada e ele só vai pagar quando ele receber o boleto de pagamento na sua residência, como é o de certo que ele recebe todo mês. Ele precisa entrar em contrato com a empresa cobradora? Não precisa. A empresa vai enviar para ele, assim que acabar a greve, o boleto de pagamento sem cobrança de juros, sem onerar o consumidor. Caso a empresa venha onerar o consumidor, eu aconselho ao consumidor procurar o Codecom, que é um órgão da Prefeitura de Salvador, para que possamos fazermos uma audiência de conciliação rápida ou entrarmos em contato com a empresa, informando que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, diz respeita ao ele pagar juros e ser onerado nesse caso de greve. Rubem, em casos de correspondências que o consumidor não receba em casa e ele seja prejudicado de qualquer forma aí, né? Às vezes, ele vai receber pelos correios algum material que seja perecível, algum outro tipo de prejuízo. O que é que ele deve fazer? Qual o procedimento? A quem ele deve reclamar? Ele deve reclamar no próprio Codecom, a Coordenação de Defesa do Consumidor, que está aí para defender você, que é consumidor. Ele deve nos procurarmos, tanto na Rua Chile, número 3, ou nos postos Itapajipe, lá na Rua Porto dos Mastros, ou em Cajazeiras, fazer sub-reclamação, onde nós iremos chamar a empresa, iremos chamar os correios e ele vai ser, vai receber tudo aquilo que ele realmente teve o prejuízo em decorrência da greve. Ele deve guardar comprovantes? De que forma ele deve aí se guardar em relações? Deve guardar todos os comprovantes do dia que ele iria receber. Se for algum valor que ele perdeu em dinheiro, guardar o comprovante desse valor, para que ele receba, em caso de ser uma coisa em dinheiro, corrigido pelo INPC ou IPCA durante o período de greve que ele ficou sem receber. Tem algum meio de comunicação aí da Codecom junto ao consumidor que ele possa ligar para tirar dúvida, ou algum meio de internet, alguma coisa do tipo? Tem sim. Ele pode ligar por 2203-3417, entrar em contato com o Codecom, que lá nós iremos com certeza resolver o problema do consumidor e ele não será lesado de forma nenhuma. Vamos repetir mais uma vez, só para o consumidor ficar atento, o número? Ligar por 2203-3417, que é o número direto do Codecom. Ok, Rubem, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Bahia Record. E é importante lembrar que os servidores dos Correios estão neste momento realizando uma assembleia na região do comércio para decidir aí os rumos do movimento. Juca ou Carol? Obrigado, Vinícius. Obrigada, Vinícius. No próximo bloco, as notícias do futebol. Vitória vence de goleada, mas não sobe na tabela. Veja ainda, a insegurança no campus da Universidade Federal da Bahia faz com que estudantes enfrentem o medo de assaltos.